Com a repercussão veio a suspeita. A vacina foi mesmo aplicada? Segundo a família, quando a agulha é retirada do braço do idoso, o líquido ou parte dele continua na seringa. O que aconteceu antes e após o momento da aplicação ainda não está claro para a família, que decidiu procurar o Ministério Público do Estado. Vou fazer a denúncia do Ministério, vou com o meu primo lá. Queremos exames de anticorpos para ver se tem anticorpos, se existe anticorpos. A suspeita em relação às irregularidades na aplicação da vacina não é um caso isolado. No Rio de Janeiro, em Goiás, técnicas de enfermagem foram denunciadas por não terem aplicado as vacinas nos pacientes. A polícia suspeita de tentativa de desvio das doses. A responsável pela vacinação em Cuiabá diz que essa possibilidade não existe. É que depois da retirada do frasco, a vacina precisa ser aplicada imediatamente. Porque a partir do momento que a vacina é aspirada, ela tem que ser imediatamente aplicada e ela perde a validade dela fora do frasco. Sobre a suspeita da família do seu Benedito de que a dose não foi aplicada, a Secretaria de Saúde de Cuiabá se manifestou dizendo que vai investigar o caso. Foi encaminhado para a polícia porque tem como fazer a perícia desse vídeo. Mas já vendo o vídeo detalhadamente, passando e repassando, dá para perceber que ele fez correto. Ele apertou o êmbolo e tem essa... o que é grande problema que está acontecendo é essa questão de onde rosqueia aqui a agulha, que o pessoal na foto acha que seria a vacina, que é essa parte aqui. Obrigada. Obrigada.